Boa noite aí meus amigos do YouTube, bacana aí pessoal. Vamos agora aos dados aqui. Hoje saiu, infelizmente, né, saiu hoje aí o resultado aí, os números saíram do Ministério da Saúde. O Brasil tem hoje, de casos de Covid-19, são 3.904 casos no dia 28. A taxa de letalidade está em 28%, certo? São Paulo lidera, o número de mortes até hoje são de 114, infelizmente. Mas vamos lá então, eu tinha previsto que para o dia 27, eu tinha previsto para o dia 27, dá para você observar muito bem aqui na minha publicação que eu coloquei, no dia 23 eu fiz essa previsão. Então, para o dia 28, a minha previsão era de 4.352 casos. Então, um erro de 11%, muito bom, infelizmente, mas a matemática pode prever. Como eu falo, o governo brasileiro não contrata matemática para fazer previsão, fazer o que? Então, por que que esse resultado, por que que eu, e olha que eu coloquei um resultado baseado nos dados oficiais, mas as medidas de contenção, as tomadas pelos governadores, principalmente o governador de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que é meu estado, né, Aqui nós temos um governador porreto aqui, que já foi logo contendo aqui, todo mundo colocando nas suas casas e esse valor caiu absurdamente, tá, é o Ibanez. E essas medidas de contenção, pessoal, é adotado, foi assim que a China conseguiu vencer o coronavírus. A Itália e a Espanha, infelizmente, não adotaram medidas de contenção, o resultado foi esse aí. Não quero entrar no mérito político, eu estou aqui, eu estou analisando dados científicos e matemáticos, tá. Então, a nossa previsão estava, está de acordo. Para amanhã, eu preveio que o Brasil vai passar das, bom, vai passar das casas dos, a previsão minha para amanhã era de 5.031 casos de Covid, né, para amanhã. 5.031 casos amanhã. Eu tinha previsto que ia passar de 4.000, mas é porque é o seguinte, ó, veja que está dando efeito essas medidas de contenção. Então, você consegue, quando você não coloca as pessoas na rua, você diminui o P, né, que é a probabilidade dessa pessoa contaminar outras pessoas. E aí, o negócio não anda exponencialmente. Mas vamos voltar para cá para analisar agora, justamente a, vamos analisar a curva, né, vamos voltar para cá para a curva, como é que ela está se comportando. Então, vamos lá, então, vamos voltar para cá para a gente fazer essa análise aqui, então, vamos lá. A gente tinha, é, a gente tinha aqui para o dia 28, né, hoje está dia 28, vamos colocar aqui dia 28, certo? Nós temos, passou de, ontem era o 3.417, já foi para 3.000, 3.000 e, e, 904 casos de Covid, né. Vamos achar o log desse valor aí, aqui na minha calculadorazinha, vamos achar o log. Então, o logaritmo de 3.904, vamos achar aqui que é melhor, pessoal, que aí todo mundo vê, né. 3.904, então, vamos colocar o log aqui para achar esse log, log de 3.904, dando um enter aqui, a gente vai ter que esse logaritmo é 8,269, vem para cá esse valor, né, vírgula, vai entrar aqui esse valor, vírgula, 8.219. É, o ideal é pegar tudo isso aqui, mas não vou pegar não, porque vai dar uns erros aí, e agora a gente vai atualizar aqui a nossa função, a gente vai atualizar ela aqui, certo? Atualizou, atualiza essa aqui também, é o dia 28, né, no caso, vamos atualizar para o dia 28, que é hoje, atualizou, né, 28 aqui, tá vendo? Atualizamos isso aqui, e atualizamos a nossa função, pronto, está atualizado. Vamos pegar aquilo que a gente já falou, né, vamos pegar essa parte aqui para fazer a atualização lá na exponencial, então, eu copio isso aqui, copio, Essa parte aqui eu vou copiar, e, não, opa, está difícil aqui para eu copiar isso aqui, copia. Vamos voltar para cá para colar aqui, né, vamos, é, eu não quero essa função aqui, porque eu estava modelando de outra maneira, então, a gente vai fazer o seguinte, eu já dei 28 aqui e tal, Vamos atualizar para a nossa função exponencial, vamos atualizar para a nossa função exponencial, e vamos escrever aqui, vamos tirar essa parte aqui também, e vamos escrever a nossa função exponencial, uma função exponencial que tenha a cara desse cara aqui, colar ele aqui, tem uma vírgula aqui que eu vou tirar, isso aqui também, eu vou colocar para cá, Aqui eu coloco uma vírgula aqui, agora eu vou atualizar isso aqui, dando um enter, dando um enter, atualizando, atualizando, e atualizar isso aqui, não apareceu, né, apareceu uma coisa gigante aqui, Aqui, não tinha nada a ver, que era para aparecer lá, é, tudo bem, é, aqui a multiplicação, aqui, faltou um P aqui, por isso que deu esse valor esquisito aí, e agora, está aí, vou até aumentar ela aqui para você ver, a fonte, vou aumentar essa fonte para 24, pronto, para você ver melhor, Bom, é, no Brasil, está se comportando dessa maneira aqui, a gente vai copiar essa função, e colocar para a gente ver o gráfico da exponencial, certo, e vamos ver como é que está o gráfico aí, vamos ver se, como é que vai ser esse gráfico, e vamos estudar ele agora, A gente vai colar, certo, e a gente vai dar, aqui, a gente vai ter que colocar aqui, o, o novo parâmetro que entrou, né, então, vamos ter que colocar aqui, Então, vamos colocar vírgula, abrindo, um pochetezinho, e a 28 vírgula, quantos casos? 3904, e a gente vai dar um enter, para a gente ver como é que está a nossa curva, Bom, deu um pequeno erro aí, né, lá na, na curva, 28, fechou mais um, abriu lá, a gente vai ter que fechar mais um aqui, será? Vamos ver aqui, aqui, mais um aqui, vamos ver, não é, não é, vamos colocar uma vez, Vamos ver aqui, tirar um desse, vamos dar aqui, também não é, eu coloquei certo aqui, eu acho que está faltando mais uma, Para a gente dar um enter aqui, não, tem alguma coisa errada ainda aqui, deixa eu ver, um ponto tal e, vou multiplicar aqui, Será que está faltando? Vamos lá, não, não é, então, vou voltar aqui, para me pegar como estava antes, para não ficar, Aqui estava, Ah, tá, entendi, faltou aqui essa vírgula, vamos lá, vamos colocar bem aqui, então, aqui, vamos colocar aqui, vírgula, vírgula, aí vamos colocar, É, hoje é 28, 3904 casos de covid, fecha aqui, legal, ok, agora a gente vai ter que mudar aqui a expressão aqui, vamos pegar bem aqui, ela e colar bem aqui, vai dar certo, Para a gente não ficar digitando aqui, né, pronto, vamos dar um enter, pronto, pessoal, vamos lá então, estou gravando, estou gravando, então, olha só pessoal, É, se você observar bem aqui, observe que a nossa função, eu vou copiar aqui, para a gente poder estar estudando melhor aqui, E aí eu vou, eu vou copiar ela aqui, a gente vai começar a estudar ela aqui, né, vamos lá, A gente vai ter que pegar, aqui, pronto, aqui, vamos lá então, o que está acontecendo, vamos lá, Bom, hoje nós estamos aqui no topo, aqui, ó, né, essa função aqui no topo dela, ela está marcando o que? Está marcando 3.900 casos de covid, de covid aqui, certo? Ah, por que que essa, por que que não está, por que que ela, ela se afastou um pouquinho da exponencial, veja aqui, até o modelamento, Isso significa dizer duas coisas, porque como a função ia crescer exponencial, né, As medidas de contenção utilizadas pelo Brasil, está fazendo efeito, eu vou te explicar por quê, Porque se não tivesse fazendo efeito, ela ia seguir, teoricamente, como já mostrado em vários estudos, Ela ia seguir uma exponencial, ia seguir, né, por exemplo, vou mostrar bem, bem, bem prático isso, E dá para prever, matematicamente, a gente pode prever, por exemplo, olha lá, vamos lá, Vamos pegar essa função aqui, certo? Vou mostrar para vocês, vamos pegar essa função que a gente achou aqui, peraí, Vamos pegar essa função aqui, está vendo ela aqui, essa exponencial? Pois então, vou mostrar para você aqui, vamos lá, Bem, na hora que a gente pegar essa função aqui, eu vou copiar, E olha só o que eu vou mostrar para você, vamos lá, A tendência de todos os países que não fizeram o contingenciamento, Foi colocar a população, que nem a Itália, que não acreditou, né, Pagou para ver e está sofrendo, infelizmente, né, gente, Mas o Brasil, é, ele não está sofrendo tanto assim, Por causa, justamente, por causa dessas medidas de contenção, E aí, então, a gente vai mostrar para você aqui, para você ver, De uma maneira bem prática, como é que isso aqui funciona, E aí, você vai ter uma ideia aqui, De que, realmente, Se eu conseguir deixar a população presa por um período de dois meses, A curva, ela começa a cair, Ó, vamos lá, eu vou, vamos colocar aqui hoje, por exemplo, Se essa função seguisse exponencialmente, E aí, hoje, no caso, hoje é 28, Ó, vou mostrar para vocês, como é, como é que seria hoje, Quantos casos de coronavírus, teria que ter no Brasil, Olha só, 4.862 casos de Covid, Olha o resultado, Das medidas de contenção hoje, 3.904, Então, a previsão, que era o pico, né, Que era o pico lá, Para o dia 19, Vamos botar aqui, 50, Que vai cair no dia 19 de abril, Olha só, Se o Brasil, se liberasse, Não, vamos botar o mundo para a rua, Né, todo mundo para a rua, Cara, o que ia acontecer? Cada, cada pessoa, Seria, cada pessoa teria a probabilidade de contaminar 10, 15, 20 pessoas, Um transmitindo para o outro, seria, Então, a curva seria exponencial, Então, Sem medida de contenção, Sem margem de erro, Nós teremos aí, 3 milhões, De infectados, Imagina a quantidade de leito, Ia quebrar mesmo, Ia quebrar o sistema de saúde, Mas, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, É que, Realmente, As medidas, As medidas que os governadores estão tomando, Estão corretíssimas, Por quê? Vou explicar por quê, Porque, na verdade, É, Se você observar bem, Isso aqui vai crescer, Tá? Ela vai crescer, E depois ela vai cair aqui, Certo? Sem medida de contenção, Aqui, No topo, Aqui no topo, Aqui, Você teria, Você teria aqui, 3 milhões de pessoas contaminadas, Né? Mas, por exemplo, Vamos seguir aqui a Itália, Aqui, mais ou menos, Né? O Brasil, Nem se compara, O Brasil, Nem se compara, O Brasil tem péssimas condições, É, Sanitárias, Favelas, Diabo Aquático, Então, A previsão, Uma matemática, Que nós podemos chegar aqui, Para ser medida de contenção, Suando aí a camisa, Em 80 mil casos, Mas agora, Vendo que o negócio, Está se caminhando, E aí, A gente vai seguir, Essa forma, Essa, Essa, Essa estatística, Que eu utilizei, Mais branda, Né? A gente pode ter lá, Para o dia, Para o dia, Para o dia, Para o dia, 4 de abril, Deixa eu pegar aqui, Uma, Aqui, A gente pode chegar lá, No dia 4, No dia 10 de abril, Deixa eu ver, Até o fim, É, Podemos chegar lá, Para o dia, Para o dia 11 de abril, Com 20 mil casos, De covid, Então, Eu acredito, Que no topo, No topo, Né? No topo mesmo, Onde vamos ter, O ponto de inflexão, Aqui, Vamos chegar em 80 mil, E aí, Vai ter o topo, Aí vai ter, Aí vai começar, A amenizar, Né? Então, Eu ainda creio, Ainda que o Brasil, Ainda vai fazer, Ainda, É, O nosso sistema, Público também, Não vai conseguir suportar, Então, A gente vai ter, Uma coisa assim, Ó, Bem aqui, Vai estar, Ela vai ultrapassar, Então, Eu acredito, Que lá para o dia 20, Dia 20 de abril, O nosso sistema de saúde, Ele vai entrar, No meio caótico, Né? Ele vai, Não vai mais conseguir, A demanda por serviços médicos, Certo? Não vai dar, Para suportar, Então, Por isso que tem que se prever, Colocar aí, Os campos de futebol, Para fazer leitos, Escola, Porque lá para o dia 20 de abril, Vamos ter um boom aí, Né? Vamos ter um boom aí, Mais ou menos, E vamos chegar no topo, No topo, Opa, Desculpa pessoal, Aqui eu estou, Estou calculando aqui, Lá para o dia 15, Tá? O topo dela, Vai dar lá para o final, Para o finalzinho, Já entrando em maio, 80 mil, O ápice, E aí depois, Ela vai ter aquela queda suave ali, Fechou? Mas, Se as medidas de contenção, Ela, Ela, Sustir efeito, A gente vai estar ali, No que a gente chama de, De, É, Uma subida, Não muito caótica, Então, Dá para ver aqui, Essa, Essa, Ainda, Sobe, A diferença, Da curva exponencial, Da curva exponencial, Para, O ajuste, Que a gente está utilizando, Porque, Esse, Esse azul, É o teórico, E esse espontilhado, Vermelho, É uma curva, Que a gente está fazendo, Um modelamento aí, Um modelamento matemático, Para entender, Como se comporta, Essa, Essa função, Então, Se, Se, A gente entrar na quarentena, Em abril, A gente vai, Chegar no topo aí, Mais ou menos, 80 mil casos, Depois vamos ter uma caída, Lá, Para, Entrando em junho, Então, O ápice, Vai ser no mês de abril, Logicamente, Que a gente vai ter aqui, Um mês de abril, Com o sistema de saúde, Quebrando, Sendo quebrado, Saturado, Entre o dia 15, Ao dia 20, A gente vai ter um boom, De explosão, Certo, E, A gente vai tentar, E ver se a gente, Achatar a curva, O pessoal fala, Achatar a curva, O que é achatar a curva, Pessoal, Essa curva, Só vai achatar, Quando ela chegar no topo, No máximo, Que a gente chama, No máximo da função, A máximo dessa função, E aí, As pessoas estão falando, Ah, Mas ela vai virar logaritmo, Sim, Aí eu vou explicar para você, Como é que ela vira logaritmo, Ela vai, Ela vai ser assim, Ela vai crescer, Crescer, Aí depois, Ela cai para cá, Tá, Ela vai cair aqui, Esse topo aqui, Previsão, São previsões matemáticas, Depois, Do topo, Aí, Vai caindo aí, Mas se a gente colocar, Todo o povo na rua, Como que é os, Alguns, Não vou nem citar nomes aí, Alguns políticos do Brasil, O que vai acontecer, Cara, A gente vai aumentar o P, Né, Que é a probabilidade das pessoas, A probabilidade das pessoas, Contaminar outro, E o sistema de saúde, Ele vai, Tombar, Certo, Ele vai saturar, Mas vamos embora para cá, Então aqui, Que a gente vai ter, Deixa eu voltar para cá aqui, Na minha parte, Então tá aí pessoal, Só mostrando aí, Como é que está a função, Os governadores, Estão de parabéns, Né, Porque, Ela começa a se distanciar, Um pouquinho, Um pouquinho, Não muito, Porque, É, Vou falar assim, Esse pouquinho é de quanto, Vamos lá, 28 na exponencial, Porque hoje, Era para ter, 4.862, 4.862, E olha só, Como as medidas de contenção, Estão fazendo efeito, Né, Mas isso não é para, Não é para se alegrar, Então, Temos que botar aquela política, Fique em casa, Falou gente, Aí depois, Estão aí dando para vocês, Aí quem quiser, Receber por e-mail, Essas estimativas, A gente pode colocar aí, Para você, E depois eu fiz uma outra, Uma outra análise aí, Então, Tá sustentando efeito, Tá, Parabéns, Continue na sua casa, Quem puder, Quem não puder, Fazer o, E aí, Tchau, Tchau, Obrigado.